São 10 anos sem ser amago, já recebi alguns press releases sobre o que vai ser feito hoje, mas perguntava a você, como diretor da Fundação, o que é que estão a preparar para celebrar este dia, digamos assim. Ora bem, antes de mais obrigado pelo vosso contacto e por nos darem a oportunidade de falar também neste dia. Este é um dia que para nós é sempre um dia estranho e complicado, não é? Porque é um dia que nós não celebramos, porque foi o dia em que deixámos de ter fisicamente connosco o homem, o escritor, e portanto é um dia que nos traz sempre sentimentos um bocadinho estranhos, não é? Como devem imaginar. Mas é um dia que nós não deixamos nunca de assinalar, às vezes de forma mais simbólica, outras vezes com iniciativas que organizamos, não é? propositadamente com esse fim. Mas este ano havia coisas preparadas, por exemplo, estava em cima da mesa a estreia de uma nova peça do Trigo Limpo Teatro Acerto, que teria estreado ontem, ou estreiria daqui a um ou dois dias, mas infelizmente com esta situação toda que estamos a viver ainda, não é? Tudo isso teve de ser adiado ou cancelado. E portanto optámos por fazer aqui na Fundação uma leitura do último livro que o José Saramago escreveu, estava a escrever, um livro que ficou em completo, um romance, chamado Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Convidámos três atores para fazerem essa leitura, a Joana Manuel, o André Levy e o Tiago Rodrigues, Diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, que estarão connosco às 18h30, fazendo essa leitura dessas últimas palavras literárias que o José Saramago nos deixou. Para além disso, ao longo do dia estaremos obviamente ativos nas redes sociais, agora às 12h haverá uma sessão também evocativa do José Saramago na Casa José Saramago em Lanzarote, será um concerto de violoncelo e de timple, que é um instrumento típico das Canárias e dessa forma o José Saramago também será homenageado, ele que teve essa relação tão próxima com aquela terra de Lanzarote e das Canárias e pronto, e desta forma com estas duas iniciativas celebraremos a vida do José Saramago nos 10 anos que passam sobre o dia em que ele nos deixou fisicamente. A sessão de hoje será transmitida online, porque nós ainda temos restrições em termos de público, teremos alguns convidados na sala, mas a sessão será transmitida online, optámos por estabelecer um preço para o bilhete, para o acesso a essa... E em perguntarem, Sérgio, a receita também, pronto, não sei se o Sérgio pode dizer, penso que sim, tem um cariz, não sei se poderei dizer solidário, mas também para ajudar às pessoas que têm perdido muito com esta pandemia do Covid-19. Sim, exatamente. Nós também tivemos de estar fechados durante dois meses, não é? E fomos acompanhando com muita preocupação todos os ecos que vinham chegando de pessoas, obviamente de variedíssimas áreas, mas sendo nós uma fundação com o nome de um escritor, obviamente a área cultural é uma área que nos é muito próxima. E portanto nós fomos acompanhando com muita preocupação os ecos que vinham chegando de vários trabalhadores da área da cultura que de repente viram as suas agendas tomadas por uma única palavra que era cancelado, não é? E com todas as dificuldades que daí advieram ao nível de fazer face a contas do dia-a-dia, enfim, fomos acompanhando tudo isso com muita preocupação. E quando retomámos a atividade aqui na fundação, no dia 18 de maio, estabelecemos uma parceria com o Maple Live, já tivemos aqui dois ou três concertos, vamos ter mais coisas programadas nos próximos tempos e em nenhuma delas a fundação recebe qualquer valor da bilheteira que se faça. O valor da bilheteira reverte na totalidade para os músicos, para os atores, enfim, para quem está a fazer esse trabalho. No caso da sessão de hoje acontecerá precisamente o mesmo. O valor que conseguirmos arrecadar com a bilheteira será na totalidade entregue a um fundo que está a ser constituído, um fundo de apoio aos trabalhadores da área da cultura. É uma forma também de estarmos ao lado de todas essas pessoas que de facto estão a viver situações muito, muito complicadas. Sérgio, pronto, faz dez anos de, ninguém quer dizer, mas de desaparecimento de Saramago. O que é que a a fundação tem feito, para recordar ao público, para continuar a recordar Saramago estes dez anos? Bom, nós temos uma declaração de princípios que o José Saramago escreveu quando a fundação foi criada e numa frase dessa declaração de princípios, escrita pelo próprio, diz, a fundação José Saramago não nasceu para contemplar o umbigo do autor. E, portanto, nós temos três áreas de trabalho definidas pelo próprio José Saramago, são elas a área da cultura, a área dos direitos humanos e também a área do ambiente. E, portanto, é nessas três áreas que só por si já permitem fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Que nós temos desenvolvido o nosso trabalho. Naturalmente, sendo uma fundação com o nome do José Saramago e sendo o José Saramago o escritor que é, tendo deixado uma obra tão rica e tão desassossegadora no sentido em que nos coloca questões tão atuais, nós, obviamente, também estamos muito ativos e muito presentes no que diz respeito ao trabalho em torno da obra do José Saramago. E o que temos visto ao longo destes dez anos da morte, mas um pouco mais porque a fundação foi constituída em 2007, é que esta é uma obra que continua extraordinariamente viva, muito presente. E muito presente a vários níveis. Há o nível académico, a quantidade de teses que estão a ser desenvolvidas ou já publicadas sobre a obra do José Saramago, sobre o seu pensamento. Há o nível da comunicação, a quantidade de artigos de jornal que, para falarem de um determinado determinado assunto da ordem do dia, vão buscar referências da obra de Saramago, ou, por exemplo, as pessoas que no dia-a-dia, nas redes sociais, até, por exemplo, em manifestações, nós vemos muitas vezes frases do José Saramago a serem cantadas e mostradas por pessoas. E, portanto, e aqui quando nós falamos de frases, não estamos a falar apenas da obra literária, porque é importante também realçar isto. Estamos a falar de um escritor que é um dos grandes escritores da literatura universal, sem sombra de dúvida, mas que é também um extraordinário pensador. E, portanto, nós vemos que há também um crescente interesse em relação a tudo o que foram afirmações, conferências, textos de pensamento do José Saramago. E, portanto, é isso nós o que vamos tentando fazer, porque, de facto, os pedidos são muitos, os contactos são muitos, é estarmos atentos a tudo o que vai acontecendo, irmos dando resposta, e dentro das nossas possibilidades, porque importa também sempre lembrar, nós estamos a falar de uma fundação privada, nós não recebemos qualquer subvenção pública, a fundação vive dos direitos de autor do José Saramago, uma parte que ele deixou para a fundação, e, portanto, nós, dentro das nossas possibilidades, vamos tentando estar atentos e acompanhando e dar resposta a todos os contactos que nos chegam. Depois, o facto de estarmos aqui nesta casa, na Casa dos Bicos, que é um edifício cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, a fundação, para a sua sede, significou também um outro compromisso por parte da fundação, e também, perpetuado pelo José Saramago, numa visita que fez a estas instalações, quando ainda estavam em obras, quando disse que o que ele gostaria que a fundação fosse, na Casa dos Bicos, fosse um centro cultural, no centro da cidade, interventivo, ativo, vivo, desassossegador. E, portanto, a nossa programação aqui, para além, obviamente, da exposição permanente, dedicada à vida e obra do José Saramago, o nosso trabalho aqui tenta dar resposta a esse repto que o José Saramago nos deixou, de fazer deste espaço um espaço vivo, não é? Exato. E é nisto que temos trabalhado, e depois, ao nível dos direitos humanos, obviamente, um projeto absolutamente extraordinário, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que já está numa fase muito avançada, já está em fase... E perguntar sobre isso, Sérgio, como é que está o andamento? Sim, é assim, o texto já está praticamente terminado, já existe, já está disponível online, para que qualquer pessoa possa subscrever essa declaração, e nesta fase nós já tivemos oportunidade de apresentar na Organização das Nações Unidas, na ONU, em Nova Iorque, em 2018, e a ideia agora é conseguirmos o máximo de adesões a esse documento, para que depois ele possa ser, de facto, discutido na ONU, e possa ser, de facto, adotado enquanto documento das Nações Unidas. Mas o interesse também passa por outras formas de o divulgar, por exemplo, ao nível das escolas em Portugal, seria para nós muito interessante, porque é um documento que... Mas estão a trabalhar nesse sentido também, Sérgio? A ideia é essa também, tem havido alguns contactos, não nada de muito formal ainda, mas alguns contactos no sentido de fazer com que este documento possa integrar ou programas curriculares, e depois é da nossa parte também, enquanto Fundação, continuar esse trabalho de divulgação desse documento, porque é isso, nós vivemos num mundo que é cada vez mais difícil, mais complicado, não é? Eu acho que esta pandemia deixou a nu várias questões que devem ser debatidas profundamente. Nós, neste momento, debatemos com uma sensação de medo que é muito complicada de contornar e de enfrentar, e de facto isto prova que o medo é uma ferramenta muito útil quando querem condicionar as pessoas. Não tenho sido o caso no caso da pandemia, porque de facto todos nós tivemos de dar resposta, e a resposta foi fecharmos em casa, ficarmos confinados para tentarmos não ser contagiados por este vírus, mas também é verdade que passa muito por nós termos a capacidade de, ok, mantendo todos os cuidados, não deixarmos que direitos que nós temos e que não podem ser postos em causa, não podemos deixar que isso aconteça, que sejam postos em causa direitos que nós temos, que são adquiridos, direitos nossos, nós temos de fazer tudo o que termos para que a saúde pública seja reforçada, porque se viu agora que foi a saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde que deu resposta, a resposta que era necessária, e depois a outros níveis, quer dizer, ao nível do racismo, com tudo o que se tem passado nos últimos tempos, e portanto nós enquanto fundação, esse documento para nós acaba por ser também um documento orientador, e estamos aqui ativos e vivos para dar conta de todas estas coisas que nos incomodam e que de facto não deixam que esta sociedade melhore. Oh Sérgio, diga-me uma coisa, a Fundação José Saramago, como é que é liderar uma fundação com o nome destes sem Saramago? É assim, é uma, bom, nós não temos o Saramago presente, fisicamente, mas temos felizmente a Pilar connosco, e a Pilar, como o próprio José Saramago deixou escrito num dos textos do seu blog, do caderno, a Pilar é a continuadora do José Saramago, e portanto a Pilar está aqui connosco todos os dias, e é de facto um farol que nos ajuda muito a mantermos o rumo da Fundação. Eu às vezes costumo dizer, quer dizer, a título pessoal, eu tenho uma posição privilegiada, não é? Porque as pessoas normalmente, quando há coisas relacionadas com a Fundação, as pessoas identificam a Pilar, e ótimo, ainda bem que é assim, portanto sempre que há coisas negativas há aqui alguma tranquilidade. Agora, é uma responsabilidade muito grande, quer dizer, eu acho que todos nós que trabalhamos aqui sentimos isso, não é? Porque eu acho que deve haver uma ética de trabalho, que seja qual for o sítio onde nós trabalhamos, nós devemos obviamente ter essa ética de cumprir com aquilo que são as nossas tarefas, etc. Acho que todos devemos lidar com isso de forma natural. No caso da Fundação José Saramago, tendo este nome tão forte, tão intenso, por trás, obviamente há mais focos direcionados sobre a fundação, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, há uma responsabilidade maior, há um escrutínio maior também, mas isso, o escrutínio faz parte da vida. Mas há uma enorme alegria, que é o dever que a Fundação ganhou o seu espaço, é reconhecida não só em Portugal, mas também fora de Portugal, e os ecos que vão chegando, obviamente que haverá sempre coisas a melhorar, eu acho que isso também é, acho que temos de aceitar isso e enfrentar isso com toda a naturalidade, mas os ecos que nos vão chegando são muito positivos e, portanto, eu acho que é manter o rumo e ir tentando encontrar novas formas de intervenção e de fazer com que a obra do José Saramago continue viva. Mas é isso, eu acho que é de facto uma grande responsabilidade, sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas é um trabalho que dá uma enorme alegria. Sérgio, começámos esta conversa a falar sobre os 10 anos, da ausência e da celebração destes 10 anos, para terminar, pergunto-lhe, 2022, seria o centenário do José Saramago? A Fundação já está a prepará-lo? Já, já estamos a prepará-lo, não temos ainda nada tornado público, mas já está a ser preparado, já está identificada uma pessoa, uma equipa que vai trabalhar nessa celebração, que nós queremos que seja muito intensa, muito forte. Já há um pré-programa que já está a ser preparado, já está a ser definido. Obviamente isto também sofreu aqui alguns atrasos por causa da pandemia, não é? E eu acho que nos próximos tempos estaremos em condições de dar já algumas notícias sobre isso. Mas sim, já estamos a trabalhar, podemos dizer que a par da Declaração Universal de Deveres Humanos, que de facto é um projeto que em si acaba por ser um projeto central, não é? No nosso trabalho, a celebração... Mas acham possível, por exemplo, estes dois anos conseguirem completar essa missão que o José Saramago nos deixou dos deveres? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque as coisas têm corrido, assim, poderão sempre dizer, bom, mas já passaram alguns anos e ainda não, das coisas ainda não ganharam uma forma totalmente definitiva. Mas nós, estes são processos muito demorados, não é? Sobretudo quando as coisas sejam bem feitas e que tenham depois esse respaldo, esse apoio e essa aceitação por parte de algumas entidades, não é? Quer dizer, como imaginam, apresentar e fazer, ou tentar fazer, aprovar um documento destes pela ONU, não é um processo simples, não é? Porque, quer dizer, são vários países, tem de haver várias adesões, não pode ser uma coisa regional, regional no sentido de ter muitas adesões de países, por exemplo, da Europa ou da América do Sul e a Ásia, a África, não estarem presentes e, portanto, é um processo de facto demorado. Agora, eu acho que sim, que em 2000... Seria a prenda, não sei se podemos chamar assim, mas a prenda perfeita para o Centenário do José Saramago? Seria uma prenda muito boa, nós gostaríamos muito que isso acontecesse, mas também podemos dizer que, de facto, o Centenário, eu acho que o Centenário terá uma marca, que é o de abordar as várias facetas do José Saramago enquanto homem, enquanto escritor, enquanto pensador. E o que nós queremos, de facto, é que o programa seja, e a pessoa que o está a coordenar, é que o programa seja o mais abrangente possível e que, ao longo do tempo que durar essa celebração do Centenário, porque, obviamente, não é uma coisa que acontecerá apenas em dois ou três dias, não é? A ideia é que haja um programa espalhado no tempo, mas que seja um programa que dê a conhecer, ou não é uma questão de dar a conhecer, porque isso já é conhecido, mas que reforce, que aprofunde, que permita analisar, permita discutir cada uma das facetas do José Saramago enquanto autor. E, portanto, é um trabalho que nós muitas vezes não conseguimos dar resposta, porque as coisas são muitas, e, portanto, às vezes andamos sempre um bocadinho atrás do calendário, mas, desta vez, estamos a conseguir fazer a coisa com esta janela de tempo que nos parece aceitável, de começar já, e já está a ser preparado, um programa que acontecerá, provavelmente, entre o final de 2021 e o ano de 2022. E, portanto, às vezes, E, portanto, às vezes, E, portanto, às vezes, E, portanto, às vezes,